Olá galera, estou abrindo novas turmas de barbeiros para iniciantes aqui na minha barbearia. Vai ser passadas várias técnicas de corte, tipo de modelagem de barba, noções de química tipo relaxamento, progressiva, luzes, além de técnicas administrativas da barbearia e também de postura profissional e marketing. E tudo isso em dois meses de curso. Vai começar uma turma agora dia 15 de agosto e outra em setembro. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, do nosso curso, vou deixar meu Facebook aqui, que lá tem algumas fotos, alguns depoimentos de alunos que passaram por esse curso, que hoje já montaram seu próprio negócio ou então está trabalhando nas melhores barbearias aqui da cidade mesmo. Peço que indique, marque aqui os comentários, aqui no comentário que é aquele amigo seu, ou amiga sua que está parada, que quer aprender ou que quer mudar de profissão. Tamo junto galera!